Chimbala, e é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala, e é toda vez que ele vai repousar Chimbala, e é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala, e é toda vez que ele vai repousar Natureza deusa do viver, a beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol, pescadora entre o mar e o anzol Pensamento tão livre quanto o céu, imagino um barco de papel Indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar Chimbala, e é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala, e é toda vez que ele vai repousar Chimbala, e é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala, e é toda vez que ele vai repousar Chimbala, e é quando vejo o sol beijando o mar Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem vida ao nascer Chimbala, e é toda vez que ele vai repousar Ser capitã desse mundo, poder todas em fronteiras Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira Me encantar com um livro que fale sobre vaidade Quando mentir for preciso, poder falar a verdade Chimbala, e é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala, e é toda vez que ele vai repousar Chimbala, e é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala, e é toda vez que ele vai repousar Chimbala, e é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala, e é toda vez que ele vai repousar Chimbala, e é quando vejo o sol beijando o mar Chimbala, e é toda vez que ele vai repousar Chimbala, e é toda vez que ele vai repousar Chimbala, e é toda vez que ele vai repousar Chimbala, e é toda vez que ele vai repousar